Sarada irritando o Boruto por 24 horas, criado por Kamis, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado Se você ainda não é isso aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora, clicar no botãozinho e no link embaixo Pra você ter recebido todos os próximos vídeos E se você gosta de Gashica e continua trazendo, é muito importante o seu apoio, deixe aquele like seu maroto E também comentando o nome desse personagem aqui embaixo, que eu vou deixar um coração no seu comentário Mas agora bora assistir até o final juntos pra ver tudo que vai acontecer É um, é dois, é três e começou E lá vem ela Eu sou Como vocês viram aí no título, eu vou irritar o Boruto por 24 horas, então bora lá Meu Deus velho, isso ia dar muito Vai Boruto, levante esse botão no sofá O quê? Não vai levantar Não? Bontada Pisada Meu Deus velho Nossa Batido por outro velho Quer ajuda pra levantar? O que você acha? Meu Deus velho Meu Deus velho Ela vai puxar dele Meu Deus que fatalidade Sarada você não fez isso né? Fiz E quem vai limpar é você Ele não tá acreditando nisso velho Que desperdício Tóquio Olha no chão Toda bagunça que ela fez Ele vai pegar outro Ai quer saber, nem quero mais tardinho também Droga, sujei a minha meia Preciso de ajuda Eu ouvi ajuda Não Preciso de alguém pra levar essa minha meia Boruto? Você tá irritando o Boruto por 24 horas né? Aham Quando se trata de irritar o Boruto Eu sou profissa Eu sei como consertar a sua meia Ótimo E aí? Eu deixei a sua meia roxa sem querer Mas pelo menos eu limpei ela Vai lá irritar o Boruto vai Lá vai ela de novo Eu tenho trezentão cara Eu vou no supermercado Comprar algumas coisinhas pra mim Oi? O que foi? Eu vou com você no mercadinho Beleza Gente Isso vai dar muito ruim Boruto Fala Tem um louco a Deus na sua cabeça Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, sai Ele saiu Saiu Essa porcaria desse inseto Deveria se chamar louva de menino Esse bicho nem deveria existir Besouro é outro inseto também Que fica entrando nos nossos ouvidos E ainda por cima é mais duro que uma pedra Pra matar ele tem que ter uma coragem extrema Imagina pisar em cima de um besouro Faz aquele barulho no jeito E você ainda sente ele Pelo visto você tem medo de todos os insetos Eu não tenho não Vamos logo no mercado Eu não tinha inseto nenhum em você E eu tava só tirando onda com a sua cara Nossa senhora Eu só não bato em você Porque você é menina Meu Deus E essa menina Ninguém tá vendo ela, véi Meu Deus Ei, moça Quem é você? Eu sou irmã da criadora Da Kiara? Sim Que deseja, princesa fofa? Eu quero um todinho nescau Vai lá pegar, Boruto Ela pediu pra você pegar Vai logo Ele deve estar Passa Qual é o seu nome, fofa? Lívia Fofa Toma Rato, cobra, barata, grilo, leão, tipe, jacaré Junte-se no desaparecimento Tó, né? Vamos embora, só Que isso que você pegou? Um pacote que vem quatro miojos dentro de carne Ótimo Quando chegar em casa eu vou devorar tudo Não vai nada Vamos embora, vamos Meu Deus Se existe o nome Maria Aparecida Será que existe também Maria Desaparecida? As ideias, véi As perguntas do nada Eu vou fazer o miojo Ela passou direto com a sacola Olha o que eu trouxe, Boruto Mas o que é isso? Que porcaria é essa? Vou usar isso pra fazer o que, cara? Ah, fio, vou tomar o meu Danone Que eu ganho mais E sumiu Eu vou lá na outra cozinha Pegar o meu Danone E ela tá comendo Ele não viu ela? Sarada, cadê o meu Danone? Eu comi Quer dizer, bebi Por que você está me irritando toda hora? Ah, eu não digo Pedro, referências Acho melhor você parar de ficar me irritando Senão você vai acabar se ferrando Eu não tô brincando Eita E agora? Ela ficou triste Mas eu não posso desistir do desafio Vou fazer um miojo picante pro Boruto Já vai tacar pimenta Vai no miojo Meu Deus do céu Ah, eu boto fogo em tudo Sarada, mas que porcaria é essa? Ah, sorry Vai resolver isso E sumiu Eu vou tentar me transformar no Cat Noi E... No Cat Noi Bora lá Tinha que mostrar as garras Não, pera Plague transformar Ah, qual é, criadora? Já sei como eu vou irritar o Boruto mais ainda Eu vou ler o meu livro preferido Né Ah não Sarada, é sério Devolve o meu livro Com uma condição Você vai ter que me pagar um... O que, véi? Meu Deus Um sorvete de baunilha com chocolate Tá Ele foi lá Trouxa Ih, ela pegou no sono Toma, sarada Mudei de ideia Quero de limão com bubleri Meu Deus O Boruto tá muito paciente, véi Mudei de ideia Quero de uva com flocos Gente, ele vai virar no Jiraya, véi Mais um pedido que ela fizer Eu tenho certeza que ele vai explodir Quer saber? Eu quero sorvete só de morango Nossa, véi Tá muito paciente, mano Agora ele vai girar, véi Toma, sarada Não quero mais sorvete Me dá o meu livro Virou a batata Você transformou meu livro em uma batata E comeu a batata Seu livro quer dizer a batata estava maravilhosa A cara dela, véi Ele está muito irritado Vou esperar dar oito horas da noite E vou voltar a irritar ele Acabei de tomar banho Tô bem totosa E tô muito cheirosa O que ela vai aprontar agora, véi? O Boruto passou Vou mudar o bagulho lá E vou deixar a água muito quente Eu vou tomar um banho bem totoso Mágica, véi Meu Deus Ele vai pegar fogo, véi Ele vai ficar vermelho Quer ver? Tô cintinho Oh, meu Deus Tadinho, véi Com certeza eu fui a ela Pode tomar o seu banho Eu já arrumei a água Engraçadinha Conseguiu tomar banho? Consegui Agora eu vou fazer algo pra mim comer Vê se me erra um pouco, viu? Suco de laranja? Vai tomar suco de laranja? Não, é suco de limão Me dê esse suco aqui Roubou meu suco de mim Vai pegar outro? Uma pizza Pizza de bauru Vou devorar Ela vai pegar a pizza, véi Ela puxou a pizza dele Nossa A boquinha Eu perdi a fome Ele tá assistindo TV agora Desculpa, Boruto Foi sem querer Meu Deus Boruto, eu tava apenas brincando Era um desafio de ficar te irritando por 24 horas Me desculpa Ai ai, você caiu que nem um patinho Só fiz isso pra você me contar Por que você tava me irritando o dia todo Nossa, eu realmente acreditei Calma, eu tava apenas brincando Eu nunca machucaria você Eles te beijaram, véi Que fofinhos Mas eu realmente me irritei Ah, desculpa Tudo bem Bom, esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desculpa pelo vídeo curto Uou, velho Sério Mas foi bom Eu quase me ferrei Então é isso Tchauzinho Gente, ficou muito bom Espero que vocês tenham se divertido Assim como eu me diverti Muito obrigada Que eu me sinto por ter permitido reagir Não se esqueça de passar no canal dela O link tá aqui no primeiro convidado fixado Vamos deixar o apoio de vocês Que é muito importante E eu vou ficando por aqui Se você tiver alguma coisa aí Me tá me recomendando Comenta aqui embaixo Pra gente tá reagindo juntos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau